Salve a igreja com a paz do Senhor É difícil estar aqui Não é fácil para quem não está acostumado Mas eu quero compartilhar com vocês Uma palavra que o Senhor me deu Quando o Hélio pediu para eu trazer a palavra No segundo domingo de janeiro Eu pedindo ao Senhor Eu acordei numa manhã Com uma palavra Pregue a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu acordei com aquela palavra e falei Senhor, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade? E na terça-feira, aqui no culto Durante uma palavra e um louvor O Senhor ministrou ao meu coração Que a boa, agradável e perfeita vontade dele Para com a igreja, o corpo de Cristo É que nós amemos a Deus Com todo o nosso coração Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia Mesmo assentado No livro de Romanos 12 Depois de Atos Romanos 12 O versículo 2 E depois Efésios 5 É mais à frente um pouquinho Romanos 12 Versículo 2 E não sede conformados com este mundo Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa A agradável e perfeita vontade de Deus Efésios 5 Versículos 2 Depois o 17 Depois o 25 Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 E andai em amor Como também Cristo vos amou E se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus Em cheiro suave Versículo 17 Por isso, não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade do Senhor 25 Vós maridos Amai vossas mulheres Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para a santificar Purificando-a com a lavagem da água pela palavra Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne Antes a alimenta e sustenta Como também o Senhor é a igreja Porque somos membros do seu corpo Da sua carne E dos seus ossos Por isso deixará o homem pai e sua mãe Seu pai e sua mãe Se unirá a sua mulher E serão os dois numa carne Grande é esse mistério Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja Assim também vós Cada um em particular Ame a sua própria mulher Como a si mesmo E a mulher reverencie o marido Amém A boa Agradável E perfeita vontade de Deus Quando o Senhor está falando sobre Amor Nós temos E vivenciamos O conceito de amor Que o mundo Nos dita Nós estamos Acostumados Em sociedade A viver A ouvir E ver Uma maneira de amar Que o mundo Nos passa E que é Oposto Ao que a Bíblia Nos ensina Oposto A aquilo Que Jesus fez E diz Para nós fazermos Ele diz Para nós Amarmos A Ele E diz também Que assim como Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Nós também Devemos Amar A Deus Então O amor Que nós precisamos ter De um para com o outro Como igreja Não é O amor Baseado Naquilo que nós Muitas vezes Recebemos E ouvimos O que é comum No mundo Mas é o amor Que a Bíblia Nos ensina É o amor Que Jesus tem E demonstrou Na cruz Para conosco O conceito De amor No mundo É falho Acaba Retribui Conforme recebe Baseia-se Em sentimentos Eu me sinto bem Eu amo Eu me sinto amada Eu retribuo É bonito Eu Me faz bem É o que a gente ouve Muito hoje em dia Eu preciso me sentir bem Me satisfaz E aí fica mais fácil de amar Conforme o mundo está dizendo Que tem que ser O conceito de amor no mundo também É um amor que arde em ciúmes É um amor carnal Leviano O que é carnal? Carnal é tudo aquilo que é natural Que não vem de Deus E sim nós Do humanos Eu amar você Com o meu conceito Vai ser falho Porque eu não tenho amor Para te dar Você não tem amor Para me dar O amor vem de Deus Deus é amor O que o mundo tem São sentimentos Ora bons Ora ruins E quando se baseia relacionamentos Em sentimentos Nós vamos falhar Nós vamos ser incompletos Nós não vamos alcançar O que o Senhor diz para nós na palavra Nós não vamos cumprir o propósito De amar Porque estaremos baseados apenas em coisas humanas O amor que o mundo passa Ele também É um amor que Pensa muito em si E aí Eu vou falar Aquilo que Deus mandou falar Doa quem doer Vocês vão me perdoar E aqui entra Quando nós casamos Não estou falando Quem já casou Descasou E quem casou de novo Não estou entrando nesse mérito Por favor entenda Eu estou falando aqui Do amor que vem de Deus O amor que a Bíblia diz Que o marido precisa ter para com sua esposa E a esposa precisa ter para com seu esposo É um amor que vem de Deus É um amor que a palavra nos ensina Quando nós amamos por nós mesmos Nós nos divorciamos Nós brigamos Nós discutimos Vans O Discussões Vans Temos violência verbal E muitas vezes físicas Um amor que abre mão do outro Que busca A sua própria felicidade Eu preciso ser feliz Eu tenho que ser feliz E buscando a minha felicidade Eu não importo com a dor do outro Esse amor não vem de Deus Não é esse o amor que a Bíblia ensina Nós somos cristãos Estou falando para a igreja O corpo de Cristo Jesus Eu e você Nós precisamos Se porventura Alguns de nós Vivemos ainda Segundo o padrão do mundo Nós precisamos mudar isso Nós precisamos mudar a nossa visão Nosso modo de pensar Nosso modo de agir Porque se você anda Segundo o curso deste mundo Romanos 12, 2 Eu li o 2 O 1 está dizendo Para que a gente Não pode andar segundo o curso deste mundo Que a gente precisa renovar a nossa mente Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então não pode ser segundo o mundo dita Não pode ser conforme a televisão mostra Ou conforme o seu coração pensa e sente Apenas Tem que vir de Deus Sabe por que tem que vir de Deus? Porque é para Ele Quando eu amo o meu esposo Eu não posso amá-lo simplesmente pelo que Ele é Ou pelo que Ele pode me dar Eu tenho que amá-lo Como eu amo o Senhor E isso é muito profundo Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, 15 Lá no Antigo Testamento, o quinto livro Deuteronômio 6, 5 Deuteronômio 6, 5 Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças Tudo Tudo Deus é exigente Ele não está pedindo Ele está ordenando O amor que nós precisamos ter A Deus É com todo o nosso ser É com todo o nosso entendimento É com toda a nossa força É amar como Cristo amou O amor que Deus ordena Que tenhamos por Ele É baseado no amor que Ele tem por nós Quando o Senhor fala Amar a Ele Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento Com todo o nosso coração Toda a nossa alma Com tudo o que temos Com todo o nosso ser Não é baseado no que nós temos Na força do nosso braço No meu entendimento No meu intelecto Ou com todo o meu sentimento É com tudo que vem dEle em mim Que eu preciso oferecer a Ele Vem dEle E é para Ele Porque dEle, por Ele e para Ele São todas as coisas O amor que Deus ordena Que tenhamos por Ele É baseado no amor que Ele tem por nós Então qual é o amor que Deus tem Para com a igreja? É o amor de Efésios 5 Que eu li Eu vou ler de novo Efésios 5 2, 17 a 25 Esse é o amor Que Deus tem Para com a igreja E é o amor que Deus está dizendo Que nós precisamos ter Para com Ele E para com O nosso próximo Para com o marido Para com a esposa Para com o irmão Efésios 5 A partir do 1 Ser depois imitadores de quem? Imitadores de quem? Dele Temos que imitar Ele Nós não temos que imitar O nosso próximo apenas Eu devo ter Como referência É claro Meus pais As pessoas que eu admiro Mas não Essa pessoa Não pode ser o meu exemplo E referência Para que eu ande conforme Ele ande Porque Se Ele é minha referência Ele tem algo que Eu me espelho nele Na verdade não é dele Tem que ser de Deus nele Para que eu olhe para Ele E também queira ser igual Está entendendo? Amém? Porque nós Eu vou repetir De nós mesmos Não temos condições De ser exemplo Para ninguém Por melhor caráter Que você tenha Pela melhor pessoa Que você seja Por mais bondoso Que você seja Você não tem nada De bom Eu não tenho nada De bom Para oferecer Para que alguém Olhe para mim E se espelhe em mim Se isso não vem de Deus Tem que vir do Senhor Olha o versículo 2 E andai em amor Como também Cristo Vos amou E se entregou a si mesmo Por nós Em oferta e sacrifício A Deus Em cheiro suave Versículo 17 Por isso Não sejais insensatos Mas Entendei Qual seja A vontade do Senhor 25 Vós maridos Amai Vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela É um amor Que vem de Deus Como é o amor Que vem de Deus Já falamos Do amor Que vem do mundo Que é falho Baseado nos sentimentos Não é perfeito O amor Que vem de Deus É um amor Incondicional Independente do que você é Ou do que você faz Ou deixa de fazer Deus te ama Porque Ele é amor Eu não preciso Ser mais assim Ou menos assim Para que Ele me ame Eu preciso ser mais assim Ou mais assado Com outro propósito Mas por causa do amor Não O amor dEle É incondicional Mesmo quando nós Estávamos perdidos Em nossos delitos E pecados Ele já nos amava Ele amou E nos ama Independente Do que façamos Ou deixamos de fazer Incondicional O amor de Deus Também é sacrificial Sacrificial É entrega total Em obediência Quem fez isso? Quem se entregou Completamente Morrendo E derramando Sangue precioso Por cada um de nós Jesus É um amor Sacrificial Um amor Que se doa Sem pensar Na troca É um amor autêntico Autêntico Quer dizer Genuíno Legítimo Puro Original Fidedigno Honesto Espontâneo Alguém aqui pediu Para Jesus morrer na cruz? Não Nem aqui E nem naquela época Ele se doou Em obediência Em obediência Ao Pai Ele veio E se entregou Por amor 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 Verdadeiro Amor Que quando nós Aceitamos Jesus Cristo Confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador Nós estamos aceitando a salvação que vem dele Nós estamos aceitando o amor que vem dele E em troca nós O amamos Nós procuramos amá-lo Procuramos se entregar Procuramos renunciar Mas porque ele nos amou primeiro Um amor altruísta Um amor altruísta Que se dedica ao próximo Sem interesse Abnegado Desprendido Compadecido Bondoso Generoso Voluntário Então Então ele ordena Que o amemos Assim Dessa forma Mas aí você vai me dizer Que é impossível Né Mas não é não A igreja demonstra amor a Deus Como a esposa ama Seu marido Quem está fazendo a comparação É a palavra O Senhor está dizendo Para nós amarmos a ele Que os maridos devem amar as esposas E as esposas devem amar os maridos Conforme ele amou a igreja O amor matrimonial Não pode ser condicionado a nós As nossas limitações Amor mundano Precisamos ter uma disposição Para amar o esposo Como amamos a Deus Eu vou repetir Precisamos ter disposição Para amarmos o nosso esposo Como nós amamos a Deus Nosso relacionamento Nosso casamento Tem que se espelhar Refletir O amor da igreja por Jesus Você é igreja O quanto você tem amado a Jesus O nosso relacionamento Conjugal Vai refletir O amor que nós Igreja Temos por Jesus E aí a gente começa A ouvir e ver Tantas alfinetadas na igreja Que a igreja está assim Que a igreja está assada Que a igreja devia ser assim Que a igreja tinha que deixar assim Que a igreja não é mais como antigamente Que a igreja é igreja É igreja A gente ouve muito falar mal da igreja O corpo de Cristo A igreja somos nós Mas a gente esquece Que para dentro da igreja Nós temos trazido Aquilo que o mundo diz Que é normal Divórcios Quebras de aliança Jesus não quebrou a aliança dele Se ele está falando para nós Amarmos ele Como ele nos amou E se eu devo amar meu marido Como ele amou a igreja Então eu tenho que amar meu marido Incondicionalmente Baseado no amor Que ele tem por mim Ele e Jesus Está entendendo como isso é profundo E como nós somos falhos Como nós acabamos Falando para Jesus Eu te amo Te amo Eu só quero ver você E aí vai as letras Das nossas músicas E a gente canta E a gente canta A gente canta A gente fala E a gente prega Mas na hora de viver Na hora de renunciar De abrir mão Nós fazemos o que nós queremos Muitas vezes nós fazemos o que nós queremos E estamos esquecendo Que para amar a Deus Com todo o nosso entendimento Com toda a nossa força Com tudo o que nós temos Nós precisamos depender de Deus Para isso Nem mesmo amar os nossos filhos Nós vamos conseguir Amar com perfeição Se não estiver vindo de Deus Se não tivermos a disponibilidade Abrir o coração Para receber aquilo que vem de Deus Para poder darmos Porque só damos o que temos Temos que receber primeiro Temos que ter entendimento Falar Deus Trata aqui Senhor me dá entendimento Da tua palavra Me dá disponibilidade Senhor Para eu poder amar como o Senhor me ama Como o Senhor amou a igreja Nós precisamos querer isso Isso não vem assim Pela convivência Não Temos que querer amar Porque na hora da dificuldade Na hora da adversidade O que vai permanecer É o que vem de Deus É o que nós temos em nós Que vem de Deus Porque quando a gente começa a resolver Os nossos problemas De nós mesmos Nós só fazemos besteira Nós só fazemos besteiras Nós precisamos Viver um amor Que depende Do amor De Deus Viver um amor Que depende Da graça De Deus Em Jesus Não tem quebra de aliança Assim o matrimônio Deve refletir Esse amor Sem quebra de aliança Sem repúdio Sem divórcio Sem separação Por falta de perdão Ou de compreensão O nosso amor a Deus Deve ultrapassar A nossa visão Nosso entendimento Carnal O casamento é sagrado Criado por Deus E para Ele Quando nos casamos Devemos ansiar Por um relacionamento Sacrificial Íntegro Íntegro O amor que Cristo Revelou por nós A igreja O casamento Na terra Ele deve refletir O casamento De Cristo Com a sua igreja Nós somos a igreja Que Jesus Vem buscar E Ele Vem buscar A noiva Ele é o esposo E aí Ele vem buscar Uma noiva Que está repudiada Que A noiva Não está fazendo A vontade dele Ele vai se divorciar Da noiva Quando A noiva falha Somos nós Mas mesmo assim Jesus continua Nos amando Mesmo assim Ele continua Sendo noivo Mesmo assim Ele está preparado Para buscar Porque Ele Amar Porque Ele ama Se Ele nos ama E nos perdoa Com toda a nossa imperfeição Por que que nós Não podemos amar Quem está do nosso lado Buscando O que vem do Senhor Para a convivência Porque muitas vezes Nós queremos E fazemos O que está no nosso coração Que vem de nós Porque é difícil Abrir mão Porque é difícil Viver a visão Da Bíblia Porque é difícil Ser cristão No mundo de hoje Onde está tudo bem Está tudo normal Muda sua cabeça Meu irmão Em nome de Jesus Se você ainda não tem Essa visão Que a Bíblia Nos ensina Se você ainda Não anda Segundo O que a palavra Diz Para nós vivermos Se você ainda Não tem no seu coração Dentro de você Um amor Que vem de Deus Para você demonstrar Com quem você convive Peça ao Senhor Porque a palavra Porque a palavra de Deus Diz que o Espírito Santo De Deus Derrama Em nós O amor O Espírito Santo De Deus Derrama em nós O amor Eu quero amar Como Cristo me ama Eu não amo ainda Mas eu quero E eu procuro Dia após dia É isso que eu quero viver Dentro da minha casa Com os meus filhos Com o meu marido Com a minha família Com a igreja do Senhor Eu preciso querer isso Eu preciso buscar isso Porque senão Eu vou viver Segundo o curso Deste mundo E uma igreja Que vive Segundo o curso Deste mundo Jesus não vem buscar Ela não Não é essa igreja Que Jesus vem buscar A igreja que Jesus vem buscar É a igreja Que anda Conforme Ele diz para andar É uma igreja Que ama com o amor Dele E não com o que vem De nós Você vai me dizer Isso é impossível E eu te digo É por graça Somente Pela graça Podemos viver Um amor incondicional Sacrificial Autêntico Altruísta Quem nos dá a condição É o Espírito Santo de Deus Que habita na igreja Não é por mérito Ou esforço Não é por mérito Fulano é bonzinho Não Ah, mas É mais fácil conviver Com esse aqui Também não É por graça A maravilhosa graça Que onde o pecado abundou Superabundou a graça Nós não merecemos Nós não fazemos Por merecer Nós precisamos abrir mão Para que de Deus recebamos Para que possamos ter Para dar O pastor Luciano Subirá Num livro De todo o coração Ele diz assim É hora de reaprendermos Ele está falando Para a igreja É hora de reaprendermos A honrar a Deus Pelo que Ele é E assim E assim O que Ele faz Será uma consequência natural Em nossas vidas Pois é impossível Adorarmos ao Senhor Sem provarmos A sua ação Em nossas vidas Tiago 4, 8 4, versículo 8 Diz assim Chegai-vos a Deus E Ele se chegará A vós outros À medida que nos aproximamos Do Senhor Em amor E exaltação A sua presença Também vem Ao nosso encontro Essa também, queridos É a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Para as nossas vidas Você e eu Como igreja do Senhor Temos que aprender A praticar o amor Que vem de Deus O amor que vem de Deus Eu digo pra você Igreja, pra mim Ame a Deus De todo o seu coração Com todo o seu entendimento E com toda a sua força Para que Experimentemos Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Amém? Não vem de você Não vem de mim Vem de Deus O que a gente precisa fazer É abrir o coração É abrir o coração E pedir ao Senhor Reconhecer que nós dependemos Dele Para amarmos Que nós dependemos Dele Para perdoar Que nós dependemos Dele Para sermos a igreja Que o Senhor quer Que nós sejamos Para que nós Mostremos ao mundo Que não sabe O que é o amor A gente precisa ter De Deus Porque se nós Começarmos Ou continuarmos A fazer Como o mundo Faz Como eles Verão Cristo Em nós Como eles Verão que Nós temos Algo diferente E que eles Queiram ser Como nós Se nós Fazemos igual a eles Nós precisamos Ser a diferença Nós estamos Nessa terra Para ser sal E luz Só ilumina Quando há trevas E só ilumina As trevas Se tiver luz E só brilha Se vem do Senhor Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Amém queridos Que o Espírito Santo De Deus Encontre no seu coração Lugar para que Esta palavra Germine Brote Para a glória dele E não para nós Amém Amém